Canoa de solda, beira de rio, comunidade negra, rincão do Brasil. Vem falar a cantada, vem sem milar, no cambo dos pretos, meu arraiar. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Vai, vaqueiro, pegar o boi no mato, chivão de pedra e chavo, sol que queima a terra. Curaqueiro, da conceição devoto, incluir pirão no prato, cheio ao pé da terra. Curaqueiro, da conceição devoto, incluir pirão no prato, cheio ao pé da terra. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, curral de porto da folha. Terra dos pretos, rua dos negros, mexe arroz na lagoa, filha do ouro, chivão de couro, 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 chivão de couro. Tchau.